Então, pessoal, continuando aqui com as informações, conforme aqui as liberações do aplicativo Auxílio Brasil com relação ao mês de janeiro, vocês podem ver que aqui consta o valor de R$175,00 para esse beneficiário e aqui abaixo consta o valor do Auxílio Jovem de R$65,00, que é para as pessoas que contêm jovens e adolescentes no cadastro. Porém, gente, esse valor aqui de R$175,00, algumas pessoas ainda perguntam por que veio esse valor menor, isso é por conta do empréstimo consignado. Então, você que fez a contratação do empréstimo consignado, todos os meses vai vir descontando um valor de R$160,00, tá, pessoal? Outra questão aqui também, com relação ao adicional de R$150,00 por criança de até 6 anos, ainda não vai ser pago, tá, gente? Conforme divulgou o Ministério do Desenvolvimento Social, né, o próprio ministro Wellington Dias, esse adicional de R$150,00 para quem tem criança de até 6 anos de idade no cadastro, só vai ser pago daqui a 60 dias ou até mesmo 90 dias, tá? Até que eles reformulem novamente o programa social e passe a ser chamado de Bolsa Família. Então, até o momento, vocês não vão receber esse adicional de R$150,00, tá bom? E se você gostou desse vídeo, compartilhe, deixe o seu coraçãozinho e nos siga aqui na plataforma.